Economistas já preveem o aumento da inflação por conta das mudanças climáticas. Os eventos mais extremos de chuva e seca estão cada vez mais frequentes, o que impacta diretamente a agricultura e o preço dos alimentos. O campo é uma fábrica a céu aberto. O agronegócio vive a incerteza de quando, onde e como será o próximo evento climático extremo. Essa preocupação tem motivado alertas de bancos centrais de vários países. O europeu estima que a inflação mundial por ano possa sofrer com acréscimo de 0,3 a 1,2 ponto percentual até 2035, por conta da alta das temperaturas. Já o BC brasileiro apontou em relatório de riscos e oportunidades divulgado em outubro para o aumento da inflação por questões ambientais. Na ponta da cadeia, o consumidor percebe que as variações dos preços dos alimentos estão mais frequentes. Subiu a temperatura, parece que as coisas sobem também. Nas verduras, principalmente. A senhora acredita que elas sofrem mais, é isso? Elas sofrem com as mudanças do tempo e o preço sobe. A variação no campo reflete na cidade e vem em cima da gente. O agro segue como um dos pilares da economia brasileira. Alcançou em 2023 uma safra recorde, apesar das perdas e estragos dos extremos climáticos. A expectativa para 2024 é de aumento da área plantada de várias culturas. Mesmo assim, o Ministério da Agricultura estima uma queda de 5% no faturamento do setor. Quando a gente olha para 2023, a gente teve ali uma safra recorde que ajudou enormemente a segurar a inflação da forma como a gente viu. A gente viu uma desaceleração da inflação no ano de 2023 e, de forma individual, foi justamente a inflação de alimentos que mais contribuiu para a redução da inflação total. Esse fenômeno, provavelmente, a gente não vai ver novamente agora em 2024. E o grande motivo disso é justamente o El Ninho, esse fenômeno climático que tem prejudicado a nossa safra. Grãos como feijão, café e soja devem ficar mais caros. Um dos alimentos que mais deve sofrer no campo neste ano é o milho. Além de impactar o preço dessa versão que nós consumimos, há uma grande influência do grão no custo da alimentação dos animais. O que pode gerar uma reação em cadeia, alta no preço das carnes, de aves, suínos e bovinos. Ao longo de 2024, as plantações terão que enfrentar ainda uma combinação climática rara. A despedida do El Ninho e a chegada do Laninha, fenômenos com características opostas. É uma situação nova, está todo mundo tentando aprender com essa nova dinâmica climática. Não tem para dizer, ah, esse aqui é o novo padrão, a gente não sabe qual é o novo padrão. Mas, até o momento, choques adversos na produção de alimentos são choques temporários. Tem períodos que tem seca, tem períodos que tem chuva. Até o momento, não é nada permanente.